Você se lembra da pequena Giovana, que mora aqui em Três Lagos e que há anos está na fila de espera para conseguir uma medula óssea, um doador de medula óssea, né? Tem que ser compatível, claro. Você se recorda dessa garotinha? O transplante será nesse mês de fevereiro, gente, ela conseguiu um doador compatível. Olha que bacana, né? Só que agora a família busca ajuda financeira para se manter na cidade onde vai ocorrer a cirurgia. A repórter Kelly Martins foi até a casa da família. Vamos acompanhar na reportagem. Foram seis anos de busca, de espera, para conseguir um transplante de medula óssea. E finalmente, a pequena Giovana encontrou um doador compatível. Eu me sinto muito, muito ansiosa. Por mim, eu já fazia o transplante e eu já voltava para casa hoje. Só que não tem como, né? Por causa das coisas, pode pegar bactérias, um monte de coisa. Mas eu estou muito ansiosa. Por mim, eu já fazia hoje o transplante. Apesar do problema grave que enfrenta, a Giovana é sempre assim. Alegre, sorridente, cheia de vida. Adora tirar fotos e fazer vídeos para a rede social. A cirurgia para o transplante de medula óssea está prevista para ocorrer até 15 de fevereiro. Todo o procedimento será realizado em um hospital que fica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A família já está de mudança nesta semana. A Giovana tem 12 anos de idade, mas desde os 6 sofre com uma doença rara. A única chance de cura é um transplante de medula óssea. E ela conseguiu um doador compatível. O problema agora é financeiro. A família busca ajuda para se manter na cidade onde vai ocorrer o transplante. Giovana, a mãe e a irmã mais velha moram no bairro Vila Aro. Neucia é dona de casa e enfrenta agora outro desafio, que é se manter na nova cidade. Por isso, ela pede ajuda. Eu preciso da ajuda financeira porque eu estou indo para Ribeirão e eu vou ficar na casa de amiga e então eu vou ter custos, né? E aí as pessoas podem ajudar com qualquer valor, quem poder nos ajudar, nós fico muito agradecido. E nós vem lutando já vai fazer 7 anos e assim, nós está com uma expectativa muito grande. A família está muito ansiosa por causa desse transplante, para a Giovana ser curada. E nós acreditamos que vai dar tudo certo. A pessoa que quiser fazer a doação poderá participar de uma vaquinha online. Qualquer valor poderá ser doado. E na página, há um vídeo feito pela própria Giovana, onde ela fala sobre a doença que enfrenta. A doação também pode ser feita pela conta bancária. A agência é da Caixa Econômica Federal, na conta poupança. O número é 1288 e a agência 0563. A doação pode ser feita pelo PIX. Para a transferência, é preciso ter a chave de acesso, que nesse caso é o CPF. Então, anote a chave de acesso. 0182 0879 135. Após a cirurgia para o transplante, a família terá que ficar em Ribeirão Preto por pelo menos um ano. E a Giovana manda um recadinho para os seguidores nas redes sociais. Pessoal, como vocês sabem, amanhã eu já estou indo viajar, né? Eu fico um pouco triste que eu vou afastar da minha família, mas é o primeiro que eu não vou estar mais forte e mais bem. A pequena, que é cheia de fé e esperança, aproveita para dar um recado a quem está na fila de espera para um transplante. Ele vai esperar em Deus e ser muito feliz e esperar, você esquece, faz o tratamento e esquece, que você tem uma filha de doador, que o doador vai aparecer um dia.